Qual ave, qual pássaro que tem o voo mais longo do planeta? Aquele pássaro que voa por uma distância maior do que qualquer outro pássaro? Essa é uma boa pergunta, quem mandou pra nós foi o Marcos Carvalho 1914 Boa noite Adriano, qual é a ave que tem o voo mais longo do planeta? Gosto muito dos seus vídeos, aprendo muito com você Ô querido, obrigado Marcos Nós aprendemos muitas coisas juntos Bom, diversas aves tem seus feitos impressionantes na questão de viagens De migração Mas eu acho que a que mais chama atenção é a famosa Andorinha do Mar Ártico Conhecida também como Esterna, Esterna para Disaea Isso mesmo, que nome difícil de ler Essas aves, pra você ter uma noção Por ano, elas conseguem voar mais de 40 mil quilômetros Vou repetir Elas voam mais de 40 mil quilômetros por ano Geralmente essas aves, elas migram do Polo Norte para o Polo Sul Com frequência É por isso que elas viajam muito, por isso que elas percorrem muito espaço Os voos mais longos do mundo são conhecidos dela Porém, claro, analisando o fato que elas descansam Que elas se alimentam durante esse período Que elas trajetam esses mais de 40 mil quilômetros de distância Mas falando de uma ave Que, digamos assim, tem um recorde de maior voo Sem descansar Sem parar pra comer Sem parar pra beber Sem parar pra descansar Foi uma ave da espécie Maçarico do Bico Torto Um indivíduo dessa espécie chegou em 2020 A voar mais de 12 mil e 200 quilômetros Como eu disse Sem parar pra beber água Sem parar pra se alimentar E sem dormir 12 mil e 200 quilômetros Essa distância é o equivalente daqui do Brasil até a Índia É longe Muito longe Ele fez esse percurso saindo do Alasca Viajando até Nova Zelândia Que doideira, hein? 12 mil e 200 quilômetros Eu fiz um cálculo aqui bem rápido pra analisar Esse pássaro é acostumado a viajar a uma velocidade média Digamos assim De 46 quilômetros por hora Provavelmente ele deve ter gastado cerca de 11 dias Pra poder realizar esse percurso Voando a essa velocidade Agora imagina você passar 11 dias voando Sem descansar, sem se alimentar, sem comer nada Como eu disse É um feito impressionante Ela não é a ave que mais voa por longos períodos No ano Mas esse indivíduo da espécie Maçarico do Victor Fez o maior voo solo Digamos assim Sem descansar e sem se alimentar Que eu conheço E também o que eu achei na internet Absurdo 11 dias Doideira, hein? E aí E aí E aí